O que é isso meu filho, calma É o GG Maior tesão, quando eu te vi Maior abetão, não existi Da onde eu te chamei pro cantinho Da onde eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe, balão Desce, desce, você tá Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Sobe, sobe, balão Desce, desce, você tá Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta É o GG Maior tesão, quando eu te vi Maior abetão, não existi Da onde eu te chamei pro cantinho Da onde eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe, balão Desce, desce, você tá Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Sobe, sobe, balão Desce, desce, você tá Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Colombo ali da Colômbia Hoje eu como manifeta Que isso, meu filho, calma É o GG É o GG É o GG É o GG Hoje eu como notch Obrigado.